Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações da semana do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário na última quarta-feira o projeto de lei de autoria da mesa da Assembleia Legislativa que institui em Santa Catarina o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas. Chamado de Integre, composto por representantes de vários órgãos públicos e entidades da sociedade civil, o comitê irá fiscalizar e discutir políticas de aprimoramento da segurança nas escolas das redes de ensino de Santa Catarina. O presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, falou sobre a iniciativa. Será composto por 28 membros, indicados pela Assembleia Legislativa, pelo Governo do Estado, pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, FECAM, Uvesc, ACAF. Ou seja, as entidades que ajudaram a fazer toda a construção do projeto segurança nas escolas terão a oportunidade de fazer a indicação dos membros, que serão membros que estarão conosco ao longo de todo o ano fazendo todo este trabalho de acompanhamento e melhoramento destes projetos. É muito importante este momento para o Parlamento Catarinense, importante para o Estado de Santa Catarina, porque a partir deste projeto da criação do Integra, nós estamos dando o pontapé inicial efetivo para apreciação, elaboração, análise de todos os projetos aqui no Parlamento. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei que aumenta o valor da multa aplicada para pessoas que participarem da Parra do Boi em território catarinense. A iniciativa de autoria do deputado Márcio Machado aumenta de 10 para 20 mil reais o valor da multa cobrada aos promotores e divulgadores da prática. Já os participantes, os que comercializarem, transportarem ou cederem veículo para o transporte dos animais e também os proprietários de imóvel privado que permitam a Parra do Boi, estarão sujeitos à multa de 10 mil reais. A matéria agora precisa da sanção do governador para ser transformada em lei. Uma grande vitória para a proteção animal em Santa Catarina, mais um avanço importante no que tange a questão de nós acirrarmos e fecharmos o cerco contra o farrista. Esses criminosos, que é crime no Brasil, já fizemos um projeto para que a gente possa multar o farrista, resolver um pouquinho, mas nós precisamos acirrar. Então nós estamos buscando fechar o cerco para que a gente possa acabar de vez com a Farra do Boi em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa sediou na última quinta-feira o Encontro Regional Sul do Brasil Infraestrutura e Logística, Caminhos e Oportunidades de Investimentos. O evento, organizado pela Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso Nacional, a Fremloge, reuniu entidades e representantes do poder público em prol de soluções para os problemas viários dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, acompanhou de perto as apresentações das reivindicações relacionadas às rodovias e portos catarinenses. Essa discussão vindo para Santa Catarina, permite com que todos os atores catarinenses que estão diretamente envolvidos nesta logística, principalmente de transporte e segurança de passagem, passageiros, possam expressar a sua indignação, o seu ponto de vista. É um momento oportuno para que a gente encontre alguma pauta positiva que possa levar à sociedade de Santa Catarina, esperança que nós teremos rodovias melhores, com condições de Santa Catarina se desenvolver mais ainda do que se desenvolve, mas acima de tudo que permita com que Santa Catarina possa continuar sendo esse estado de excelência, um estado competitivo. O estado de Santa Catarina está com as suas demandas de logística, todas colocadas no PAC. Nós temos o canal de acesso da Baía da Babitonga, temos a situação da bacia de evolução de Itajaí, temos a situação do mole de abrigo de Imbituba, isso só para falar na questão portuária. Tem os projetos de ferrovias, enfim, tudo isso já está construído à sua base. O que nós precisamos agora é que haja recurso, é que haja orçamento e que o recurso venha, porque são investimentos bilionários. E, evidentemente, o estado de Santa Catarina, sob a liderança do governador Jorginho, está fazendo a sua parte. A recuperação das rodovias estaduais e federais, a ampliação no número de duplicações, além de melhorias em trechos da BR-282 e da 470, estão entre as pautas principais, trazidas por entidades como a Federação das Empresas de Cargas e Logística, no estado de Santa Catarina. O vice-presidente da FEMLOG, deputado federal Pedro Xay, sinalizou um compromisso da União com as demandas apresentadas. Ele também reafirmou a necessidade de uma malha ferroviária eficiente, de forma que a produção industrial e agropecuária possa ser escoada a custos menores, além de melhorias nas operações dos portos. A secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos também esteve presente no evento. Propomos esse seminário para trazer a sociedade catarinense, para trazer as demandas, e junto com o governo federal, que tem disposição política agora com o PAC, e a disposição de colocar a infraestrutura como prioridade nacional, Santa Catarina passa a ser prioridade do governo federal. A gente também está conduzindo o processo definitivo da concessão do Porto Itajaí, isso é importante, né? Eu acho que é uma demanda que foi trazida agora aqui pela FEMLOG e pelos deputados que aqui estavam. A gente já abriu consulta pública no âmbito da ANTAC, a gente está nesse momento em consulta pública. A ideia é que a gente tenha uma concessão de 30 anos, que abaque tanto a dragagem do canal, que é extremamente relevante não só para Itajaí, mas também para navegantes e também abarque a operação do terminal definitiva. A preocupação com o cenário da dengue em Santa Catarina foi destaque da audiência pública promovida pela Comissão de Saúde do Parlamento. Durante o evento, a Secretária de Estado da Saúde apresentou o relatório das ações da pasta referente aos últimos quatro meses de 2023, mas destacou também a atual situação envolvendo a doença. Conforme dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, 156 dos 295 municípios catarinenses estão infestados pelo mosquito da dengue. Na questão da dengue, 75% da solução está na nossa... nós tivemos um inverno muito curto, um verão muito quente, com muita chuva e muito sol, ambiente propício, então o número de focos estão se multiplicando e se multiplicando muito rapidamente, por isso que nós precisamos fazer todas as ações de prevenção, além, é claro, da estrutura de atendimento com horários ampliados nas unidades básicas de saúde. A preocupação nossa hoje também, mais do que a análise dos números, é a questão do momento atual da saúde pública, essa preocupação com a dengue, a preocupação com equipar melhor os hospitais, mas a questão financeira, ela sempre está por trás disso. Novas informações foram trazidas aqui, a presença do Ministério da Saúde também, através do seu superintendente, informando inclusive do valor repassado no ano passado, que no comparativo com o ano anterior foi um bilhão a mais para Santa Catarina. A comissão mista parlamentar criada para apurar o rompimento do reservatório de água da Casam, ocorrido em setembro do ano passado no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, prorrogou as atividades na Assembleia Legislativa por um prazo de 15 dias. O prazo foi estendido para que novos documentos possam ser analisados. A comissão, que teve a primeira reunião em outubro de 2024, vai disponibilizar o relatório final das atividades, ainda no mês de março. Algumas dúvidas ainda ficaram pendentes. Como nós conseguimos 15 dias a mais, nós fizemos dois requerimentos de indagações, de dúvidas, para que pudéssemos naturalmente dirimi-las, uma à Casam e outra ao engenheiro Paulo Wagner da Topo Solo, responsável pelo projeto inicial e final, que acompanhou a obra de alguma forma. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei que busca ampliar os benefícios concedidos pelo programa Jovem Agricultor. Instituído em 2021, a política pública tem o propósito de incentivar a permanência dos jovens no campo e reduzir o êxodo rural. O projeto, aprovado na comissão de autoria do deputado Lucas Neves, do Podemos, quer inserir na legislação a previsão de costeio das despesas dos participantes do programa com deslocamento e alimentação, quando eles estiverem realizando capacitação técnica para o empreendedorismo rural. O relator do projeto foi o deputado Mário Mota. Até agora, esse programa que já existe, que capacita jovens empreendedores rurais, até para a permanência de uma nova geração de agricultores no campo, ele não previa transporte e alimentação, lanche, almoço, mas sim só a capacitação. Agora, a intenção é que a secretaria, que já possui um orçamento para esse programa, faça uma adequação e consiga fornecer também o transporte e a alimentação para esses jovens que têm que se deslocar até um determinado ponto, a um estabelecimento de ensino rural, e receber a capacitação. Os deputados que integram a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista receberam nesta semana na Assembleia Legislativa o menino Joaquim Maziel, de 8 anos de idade. Morador de São José, na Grande Florianópolis, ele viralizou na internet com um vídeo falando da importância de uma cartilha, que de forma lúdica combata o bullying nas escolas, principalmente com as crianças com deficiência. Minha mãe que pensou, e ela estava planejando que a minha turma estudasse sobre a cartilha, mas aí ela pensou, por que será só a turma? Por que não pode ser mais lugares? Daí que ela teve a ideia de gravar o vídeo e bom, muito. Esse apelo dele nos despertou de trazer ele para uma reunião da Frente Parlamentar, onde nós reunimos inúmeros deputados, primeiro, para discutir essa questão da cartilha, que nós estamos dando como opção, vai ser um requerimento feito com todos os deputados da Casa, para que a gente sensibilize a Secretaria de Educação, para que possam estar colocando isso, distribuindo isso no Estado de Santa Catarina e, acima de tudo, possa também ter outras medidas inclusivas, como preparo também do corpo docente, para que as crianças possam ser instruídas a saber o que é isso, a conviver com isso e respeitar as crianças que têm o transtorno do espectro autista. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!